Bom dia pessoal, tudo equilibrado aí? Do outro lado da tela, do lado de cá, glória a Deus, tudo equilibrado Estamos aqui na fazenda Toledo E o Jesus vai botando marcha aí no 113 Mais um novo carregamento concluído, glória a Deus Estamos indo ali para Lucas do Rio Verde, fazenda Toledo, município aqui Eu acho que é do Nova Ubiratã Nova Ubiratã A câmera não está 100%, aí agora vai Aê Zé da Mula Dá trabalho Vou contar um negócio para vocês aí O caminhão do Jesus Ele vai Não sei se ele vai ficar mais econômico ou vai gastar mais óleo disso Chegou aqui ontem, tinha um cano de bico quebrado Aí a gente pegou agora de manhã Pegamos agora de manhã O cano de bico da Mula Aí colocamos ali, as porcas são iguais, a chave 17 Aí foi moldando ele, moldando, moldando O cano de bico da Mula e deu certo no 113 Então glória a Deus, né Quem tem dois tem um Quem tem um, geralmente quando estraga não tem nada, né A Zé da Mula tem um estoque de Ficando de bico debaixo da cama Já servi vários amigos aí, glória a Deus Tanto guardo para mim quanto para os outros, né A gente está carregado de milho Chegamos aqui ontem com chuva Conseguimos carregar Ontem mesmo, aí a nota saiu agora Hoje é dia 9 Hoje é dia 9 do 10 Horário oficial de Brasília 9 horas e 40 minutos Horário oficial de Brasília Então aqui são 8 e 40 Mato Grosso Estamos à margem aqui da rodovia Que eu não sei o nome da rodovia não Aqui é uma MT Eu não sei É a rodovia que vem de Lucas Para... Lucas, ô meu pai Que vem de Sorriso Para o Caravaggio Que vem de Sorriso Passa ali na alta elétrica do Urso Trocar um bico do farol Uma lâmpada do farol Que está... Queimada MT 140 Aí, ó Tá vendo? Falei para vocês que era MT 140 Impressão minha Ou 103 do Jesus E foi eu Com aquele cano de bico do Mercedão Sei não Mas era para... Ter espichado mais, né Ai, ai, ai Glória a Deus Senhor da glória Carregamos mais uma viagem Glória a Deus Pesos de balança 27 reais a tonelada Da Fazenda Toledo Para Lucas do Rio Verde Aqui a gente vai andar Cerca de... 80 km's aí Para Sorriso A gente vai chegar Numa rotatória Ali na frente Se virar para a direita Vai para Novo Biratã No Mato Grosso E reto A gente sai no Caravaggio Para frente Pega o pedágio Aí chega em Sorriso É, e o 103 do... Do Jesus está fumaciano Tem que trocar essa válvula aqui Do estacionário Fazendo um ar aqui Fica ruim Gravar o vídeo aí Fazendo barulho Fazendo ar Mas devagarzinho Nas permissão de Deus A gente vai conseguindo Reparar a vula Essa rotatória aqui na frente A gente só vai fazer A circunferência da rotatória E continua reto na rodovia Se virar a direita Todo para a direita Aí sai ali Para a cidade Do Novo Biratã Queria mandar um abraço Ali Para o pessoal Ali do Das barraquinhas de suco Ali de Santópolis Do Aguapeí É um inscrito José da Mula Manda um abraço Para nós Aqui das barraquinhas de suco Pois é Eu já parei Nas barracas ali Quando eu puxava açúcar Ali da região de Clementina Para Santos E a gente vivia Puxando açúcar Eu e meu irmão Dirceu Modo Falar em Dirceu Modo Ele tem Um canal no Youtube Só que ele mesmo fala Eu não faço vídeo Eu faço filme É Aquele perna lisa Dá trabalho Zero apelido dele De perna lisa Ele tem um canal no Youtube Dá uma olhada lá pessoal Vai conhecer um pouquinho Da atividade dele Ele tem um 1938 Picudo Para quem fala Que o Mercedes Picudo é ruim Os 38 Ele tem 38 Picudo Ano 2001 Gratado Uma carreta Guerra 2009 Final de 2009 Para 2010 Glória a Deus O conjunto dele É muito Muito bem arrumado Dá uma olhada lá Curtiu os vídeos dele lá Comenta lá Queria mandar um abraço Também Para o pessoal Ali Ouro Verde Oswaldo Cruz Cara E tem um inscrito Nosso aí Ele é lá da Bahia Ele é eletricista Eu acho que É de Feira De Santana Ou é Paraguaçu E agora Eu não sei Eu esqueci o nome dele Eu esqueci o nome dele Mas eu sei que ele é eletricista Ô Zé da Mula Manda um abraço Para nós Aqui da Bahia Eu acho que é Paraguaçu Cidade do Paraguaçu É Feira Paraguaçu É a cidade Do entroncamento Ali da BR242 Com a BR116 C6 Hoje está fresquinho Glória a Deus Nos conformes A gente já já Está ali em sorriso Vou trocar o pico da lâmpada O farol está meio Está meio que A luz baixa Estou me economizando energia Só tem um farol aceso Trocar a lâmpada Porque Carro, caminhão Independente aí O farol Tem que ser bom Mas na luz baixa A luz alta Você usa pouco Então a luz alta Ela é boa Tem que ter Mas farol baixo Ele tem que ser Excelente Não tem nem que ser bom Tem que ser excelente Porque o farol baixo Você usa ele o tempo todo Falando em eletricista Eu queria mandar um abraço Também para o Flores Lá de Lucele O Flores trabalhou muito tempo Na Mercedes Hoje ele trabalha Na oficina do Degrante Legal Cara Essa rodovia aqui Essa MT-140 Se o caminhão não fizer média Acho que não faz em outro lugar Não Daqui no Sorriso É mais ou menos assim Plano E meio que na gravidade Aí aqui é Isso aqui é um paraíso Gente 65 km Para Sorriso Eu já carreguei Nesse armazém Aqui Do lado direito Só que eu não sei O nome desse armazém Se entrar nesse trevinho Do lado esquerdo Vai para São Luís Gonzaga Aí eu nunca fui Nem São Luís Gonzaga Não Deus permitir Qualquer hora A gente vai ali Devear Armazém sim, palco Pronto, já descobri o nome do armazém também É, pô, eu não sei não Aquele 103 do Jesus está botando marcha ali Com aquele canto de pico Do 1935, viu O bico da mula, o canto de pico ali Ó pessoal, aqui do lado direito Já foi plantado aqui, ó Essas carreirinhas aqui, ó Essa é a soja nova aí O pessoal já plantou Com 5 dias mais ou menos Que chove Que a semente foi plantada Com 5 a 8 dias Ela germina 5 dias mais ou menos é o prazo normal Pra germinação Pra germinação da semente Pra ela nascer no caso, né Se o embrião da semente for bom E ele tiver ativo No caso, vivo, né Ativo Tendo água Ele vai germinar E pra frente Se tiver uma lavoura Uma plantação já um pouquinho mais avançada Um processo mais avançado Eu vou fazer o vídeo Só vou dar um time aqui Pra que estiver chegando ali No Caravaggio São aquelas Árvores lá na frente Aí eu volto a filmar pra vocês Aguenta aí um pouquinho aí, pessoal Voltamos Vocês vão ver Umas lonas brancas ali Do lado esquerdo Aquele armazém ali, ó Um mercadorinho lonado Aquilo ali É o tal do Cino Peg Uma bolsa branca aí, pessoal Ali dentro tem o milho É um armazenamento de milho Que sobrou da safra, né O armazém tava lotado Aí é colocado nessas bolsas É uma lona plástica Coloca numa máquina E a máquina vai enfardando ali Vai puxando o Cino Ele é todo enrolado Conforme vai enchendo ele O trator vai puxando Vai desenrolando E vai formando Aquele fardo ali, ó Passou do ponto Não sei se vai dar pra vocês verem ali Aí é uma bolsa bag Cilo bag E aqui tem muitos Cara, tem uns Tem mais ou menos uns 20 Ó O motorista preparando Acho que o café Aí bonito Parabéns aí Os irmãos guerreiros da estrada Longe de casa As dificuldades Mas estamos sempre tentando manter Manter o bom humor Trabalhando Honestamente Levando o pão de cada dia Pra dentro de casa, né Às vezes a gente sofre Nos acostamentos Nos carregamentos Na estrada Mas pra tentar Trazer um pouco de conforto Pra família Pra esposa Pros filhos Pai Mãe Irmãos Bom, no meu caso Eu moro na mula, né Aí fica difícil Mas enfim A gente sofre do mesmo jeito Essa aqui é a vila do Caravaggio Eu não sei se aqui é vila Ou se é cidade Mas eu acho que é vila Caravaggio Pra quem não conhece Tem duas barracas O quiosque da Melancia E o rancho do quiosque Petiscaria É, às vezes Quando eu não tô fadigado Eu paro ali nas duas Tá Mas quando eu tô fadigado Igual hoje Aí fica pra próxima Mais fila Irmão caminhoneiro Procurando Carregar Pra honrar os compromissos Do dia a dia Glória a Deus Totô Tadinho Cachorro abandonado ali Pois é, pessoal Passamos pela vila Do Caravaggio Essa plantação Do lado direito É a soja Que já foi plantada Mas ela se confunde Aqui de início Com o mato Que vem nascendo junto Depois o pessoal Vai passar um veneninho Pra matar esse mato aí Eu acredito Que vai ser um veneno Pra Folha fina, né Então No caso Não atrapalha o pé de soja Que nem a folha larga Eu acho que é isso Eu só não sei o nome, né Dos venenos aí Vamos quem ninguém é perfeito, né Então Vamos que vamos Grupo Lermen Vai Será que é parente do meu amigo Camilo Camilo Lermen Camilo morava no Mato Pá Hoje o Camilo Acho que mora em Rondonópolis Camilo Caso o Camilo é representante Da Seg Truque É Camilão Se Deus permitir E preparar Eu vou Fazer o seguro Da mula Aí na Seg Truque Vocês vão ver Mais pra frente Primeiro tem que sanar as contas Pagar as contas Ok Fiquem todos com Deus Pessoal Que Deus nos abençoe Consigamos alcançar os objetivos E vencer as batalhas diárias Na permissão de Deus Devagarzinho A gente Vai conseguindo No decorrer da vida Vamos dar glória a Deus Porque já amanhecemos vivo hoje Dia de quarta-feira Tempo nublado Provavelmente Pra tarde a chuva E vamos dar glória a Deus Porque Tudo que A gente tem nas nossas vidas É na permissão de Deus Um abraço Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Que Deus nos abençoe Imensamente Até o próximo vídeo pessoal Até mais tarde